O portais de conversa com um rapaz que foi buscar água, mas que não tem mais água, né? Como é que tá a situação aqui da água pra vocês aqui? O negócio tá feio, viu? Já faz mais ou menos quatro dias sem água e o povo reclama muito. Não tem água mais pra beber. Não tem. E ninguém libera mais a água. É... Então fica difícil, né? Segundo as mulheres aí, a sorte era, foi essa chuva que juntou a água, né? Exatamente, foi isso mesmo. Qual o apelo que você faz pra que a Cajepa possa tomar as providências? Porque segundo as pessoas dizem que quebrou um cano e mais de quatro dias ninguém resolve esse problema. É, aí vai diretamente pro prefeito, né? No caso a Cajepa é do governo, né? É, tem a consciência que a gente também precisa, não é só eles. Nós todos precisamos, é que a gente tem criança. É, pelo jeito aqui a gente tá vendo que você tá voltando, não conseguiu apanhar a água. Não consegui, não consegui. Não tem mais. E o negócio que... E como é que vai ser hoje? Com sede. É... Não passar o dia de sede, porque não tem água. Se não tiver outra alternativa, vocês tem que pegar dos postos, da água e da chuva, né? É isso mesmo. Sem nenhum indiano, né? É verdade. Pois é, a gente tá mostrando aqui ao cidadão que, infelizmente, não conseguiu mais água. Tá ali andando aí, viu? Apesar que choveu, muitas pessoas estão se valendo da água de postos, né? Valeu, obrigado, viu? E o senhor também... O senhor também pega água, né? O rapaz tá voltando aí e não tem água. Como é que vai ser aí pra você também? Vou passar pra casa. Ah, quanto dia na sua residência está faltando água? Faz, faz uns dois dias. Dois dias, né? Como você vê a situação aí, a falta d'água, a Cajepa não toma nenhuma providência, não se pronuncia, principalmente aqui na cidade de Patos, né? Porque, segundo as pessoas, dizem que quebrou um cano e até agora ninguém toma essa providência, né? É, fica difícil, porque a gente tá pedindo por favor. A gente paga, né? Paga, né? Nós pagamos, né? A gente tá pedindo por favor. Qual o apelo que você faz aí pra Cajepa? Porque esse trabalho vai ser apresentado, porque até mesmo o governo vai ter acesso, né? Pra que a população de Patos, em geral, tá sofrendo com a falta d'água, né? É, a solução aí, né? A sorte que nessa sexta-feira, né, choveu e o pessoal tá se valendo da água de poços que estão aí jogados nos poços na rua, né? É, é um jeito. A opção vai ser essa mesmo. Não tem outra opção, não. Pois é, a gente vai. Chegou? Pode ir. Deu certo? Deu. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo?